tá no mundo aqui no meu parceiro Bruno tá no meu mundo eu vou tá gravando aqui eu tô gravando ele não é intruso galera entrou aqui sem pagar que intruso o que mano olha aqui ó fazendo besteira aí faz assim mano cadê ele pega esse filho ele tá muito velho ele vai botar um fogo vai tentar achar a casa do relógio ai meu Deus chegamos no inferno cadê tu eu te digo eu tô aqui ó ai meu Deus do céu bota trás bota trás bota trás vem pra cá vou quebrar o portal não não é doido depois nós faz um tem alguém aqui então bora não bora não bora senão que cara do desganha já voei até tava né eu tô te olhando doeu pa um negócio aqui em cima somal seu negócio branco aqui é o porco porco não é um pouco diferente porcos de Eu vou chamar um boneco aqui. E, Simão, será que essas coisas de ca... O quê? Eu vou chamar um boneco aqui grande. Eu vou invocar um diabo. É duas diabas. É duas o quê? Eu vou chamar outro. Simão, não põe pra ele não, Simão. Ele tá chamando um boneco ali. Eu invoquei! Tem esse aí. Eu invoquei ele. Ai, meu Deus! Isso aqui. Eu vou invocar mais um. Samuel. O quê? Eu acho um negócio aqui, Samuel. Aonde? Espera aí. Achou o castelo, Samuel? Aonde? Cadê tu? Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê tua aventura? Cadê tu? Deixa eu ver se eu acho Samuel. Meu Deus! Achou um castelo aqui, ó. Um castelo com um cadivinho. É verdade! É aí! É aí! É aí! É aí! É aí! Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? É aí! Eu não sei! Vem pra cá, pra frente! Pra frente, pra cá? Tô indo pra ele. Tô indo pra ele. Tô indo pra ele. Eu também já vi. Também já vi. Tem um bichinho amarelo. Mas me olha. Tá morrendo? Não. Eu sei que eu tô no castelo. Castelo? Hã? Tu já tá no castelo? Eu já. Eu tô indo pra cá. Espera o pequeno. Cadê? Cadê tu? Eu fui. Cadê tu, Samuel? Já tá no... Nunca foi no castelo, Samuel. Fica fofo. É tu. Desce, Samuel. Dá pra ver que tá aqui. É, Guadeiro. Eu vou aqui. Eu vou aqui. Samuel, não tá no castelo. Eu tô! Olha aí, ó. Eu tô no... Eu não mudei pro castelo. Também vou, entendeu? Parceiro, eu tô correndo aqui no negócio que... Eu sei o sonho, meu parceiro. Tá pensando o quê? Aí! Esse não. Acho que é tu vai entrar. Então, cadê tu? Cadê tu? Vem pra fora. Vem pra fora. Vem pra fora. Vem pra fora. Ó, também aqui, ó. Rapaz. Eu tô no castelo. Eu tô no final do castelo. Final não. Onde que tu foi pro meu? Vai! Vai te oi aí, já te oi aí. Vai te oi aí. Quase eu vou entrar. Onde tu tá? Vai caçar com o meu nome? Eu tenho no brai. Cadê tu, meu nome? Cadê tu, meu nome? Ah, naquilo. Ah, naquilo. Cadê tu, meu nome? Não tô te achando, não. Tá bem aqui embaixo, ó. De... de mim? De ti, não. Tá no meu nome? Acabei de te olhar. Não parece com o Sonic? Eu sou o Sonic. É o Sonic, ó. Onde é, Samão, agora? Por onde é? Aqui, ó. Já não tem. O que que tu tem? Tu vai mais rápido que eu. Bora! Tá andando devagarzinho, Samão. Acho que é por aqui, doido. Nem sabe onde é. Bora! Bora! Pra ir pra baixo, é? Não sei se é. Pode até procurar. Esse, irmão, tu tá onde, Tiago? Ah, eu tô aqui. Olha, ó. Você tá colocando fogo aí, ó. Deixa eu botar fogo. Com uma escada aqui em cima, uma escada. Essa é sobrevivência, Bruno? Não. Se tivesse, ia conseguir. Ele tá botando nem um moleque. Não dá pra pegar o seu velho, não. Deixa, rapaz. Dá pra botar ninguém, não. Que é que tá feio? É, mamãe. É, mamãe. Tem tipo um esqueleto aqui. Olha o esqueleto fez da peste. Onde tem esqueleto, deve ter esse. Olha aí, cara. Ó, tem uma escada aqui onde que eu tô. Tem alguma coisa aqui. Tem um baú, tem um baú. Tem um bichão aqui. Ai, meu Deus do céu. Acho que é aqui que tem o Renobrine. Cadê? Acho que é aqui que tem. Se não tiver sobrevivência. É aqui mesmo, Bruno. É aqui mesmo. Tem alguma coisa aí, Simão? Olha o esqueleto. Meu Deus do céu, tem que ser aqui. Cadê tu? Vou botar sobrevivência. Rapaz, não. Rapaz. Eu vou me equipar. Eu também, Miss. Espera aí, Miss. Espera aí, Miss. Espera aí. Espera aí, eu vou me equipar aqui. O negócio aqui. Espera aí, Samão. Eu vou me equipar, Samão. Estou me equipando já. aqui. Foi. Eu vou juntar aqui, Samão. É aqui, Samão. Tá bem. Vai. Isso aqui tá bugando Oi Ainda maranho, tá bugando? Oi, tá bugando meu Ah, tá criativo É tu que tem que botar Não dá pra botar sobrevivência Meu Deus Acha um corredor aqui, louco É a saída do castelo Tem um baú aqui, Samuel Tem um ouro, Samuel Olha aqui, ó Eu também quero um Tem um baú então vamos aqui Pega essa barba pra lá Não vale nada Não vale nada O quê? É o meu sonho É o meu sonho É o meu sonho É o meu sonho Tá cheio de rosa aqui Tá cheio de rosa aqui Deixa eu ver o que que tem mais aqui Ele tá bem aqui dentro Tá malhando agora, Samuel? Tô quase, peraí Bica em cima de ti, louco Aonde? Olha pra cima Meu Deus do céu Pra cima Pra cima, Samuel Pra ali Tá malhando? Não Tô tirando esqueleto Meu Deus do céu, velho Eu não tô tirando de nada Olha pra cá Olha pra cá Vou entrar em dele Aqui, ó Tô aqui, ó Trângula Tá malhando agora, Samuel? Meu Deus do céu Ele tá malhando Tô atrás de ti, velho Vou fazer um negócio aqui Dois três, tá assim Quê? Não pode, Samuel Quer? Não tem chance Eu quero quatro Tão irmão a deitar Chama lá, Luiz Chama lá, Luiz Ah, não vou perder mais tempo Ninguém Não vou perder mais tempo Pra colombie não Ih, meu Deus do céu Eu morri Não vou perder minha boa vontade Eu vou ter sobrevivência Eu vou ter sobrevivência Eu vou ter sobrevivência Ah, não tá, não Meu Deus do céu Tá cantando uma música aqui, Lu Entra aí no portal Eu já vou embora Eu não Já vou embora Eu vou entrar Quem tá coisando uma coisa, hein? Égua tem que... Eita, pode Do sobrevivência Eita Eu que botei, Lu Tá dentro, Lu Tu tá fazendo o portal, né? Não Ô, senhor Tu quebrou o portal? Não Por favor, bota criativo Bota criativo Não importa Eu vou vir morando aqui Mamãeiro Ai, meu Deus do céu Ai, ai Pra quem disse que não dá pra botar sobrevivência Bota criativo Eu morri Bota aí, Lu Eu vou botar isso É, só pra botar Rápido Coisou? Então não coisou Mas não é já Já não Já já é uma coisa Eu vou atrás do castelo Eu falo É, Bruno, por favor Eu quero morrer Eu já voltei, já Eu vou colocar aquele esqueleto com três cabeças E colocar ele Pelo desse esqueleto é massa Seu mãe tá morrendo, gente Tu sobrevivência agora? É, Bruno Tu sobrevivência? Pronto, eu achei o castelo É, Bruno, de que tu tá louco Tô em criativo Tá criativo? Beleza Também vou criativo Mentira Também vou criativo Eu quero o Bro que faz a coisa Mentira Bro que a tua boca tá vendo de Bruno Tu já entrou assim Peraí, eu vou fazer o porto aqui Olha, olha Quem saiu do jogo? Quem saiu do jogo? Tu? Eu? Tá parecendo a minha Que isso? Eu vou entrar Eu tô entrando É, Bruno, tu tá no inferno Eu tô na terra No inferno que eu não vou estar Quer falar no jogo, né? É, Bruno Não sei Olha Não, não quer entrar Sai do jogo aí Não quero também Não tá mais parecendo Tu aqui, amigo É, tá bem, beleza Você pode passar Tu não tá rejogando agora Eu não sabia baixar? Isso é pago Não Mas tu quer pagar o registro da nossa mão, cara? Não Por favor, botei amigos Peraí agora Vou ir voltar aqui Por favor, Bruno Sai do jogo Por favor, meu amor Não, nem pra me sair Por favor Amor Beleza Bota Eu tô amigos Peraí, vou sair do jogo também Já saí Já saí dois tempos Meu Deus Acho que eu vou botar o meu assim Não dá não Esse Vai me brincar lá Que? Tá saindo com o João Não é com o Samuel Vai se morro Então, galera Isso aí foi o vídeo Sei que vocês estão Rebastado Tchau, fui Tchau Tchau